E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. E aí pessoal, tira os cara que veio te carregar, pra do ideal, brigada, agora ele tem alguma coisa pra falar. Olha pra esse cara, sinceramente, a verdade eu jogo na cara, porque você só rima por like, agora vai chamar os dois de golcão que você só rima por hype. Balsa, que rima fraca, falando o Crack Neto antes desse psicopata, tá rimando muito mal hoje rapaz, devia fazer igual o Crack Neto, diz tá, eu não jogo mais. Só que eu jogo e você não anima, só que o Kante joga, joga fazendo rima, foda-se o Crack Neto, porque eu sou o Brunão, é edição especial, a sua rima não. Minha rima não é especial, a sua época é de um débil mental, já entendeu? Agora na moral, pode sentar na cadeirinha ali a preferencial. Claro que minha rima é de um débil mental, por isso que quando eu tô rimando eu tô letal. Cê sabe que eu faço é guia pé, depois que eu te bater, eu vou comemorar lá com a ACD. Vai comemorar lá com a ACD, as ideias do cuzão. Esse papo aí agora foi de vacilão, mó papo de vacilação, porque as crianças são esperanças, só que sua rima não. Que mentalidade curra, a esperança é você subir aqui e me dar uma surra. Coisa que não acontece, se eu for nem dele é lógica, toda vez na de desculpinha, sua surra de novo foi trágica. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta rapaziada. Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Meu nível é hard, sabe trutar pra vocês essa tarde, eu sou tipo um rapar. Como fala que eu só ganho aldeia se eu classifiquei lá na batalha da arte. Você tá ligado o que faz parte do enredo? Pra quem mais eu acordo cedo, eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Você tá ligado, né parceiro, que agora você tá errado. Eu até falo, falo lá na arte, mas não vou explicar que agora você tá revoltado. Você ganhou lá na minha quebrada, ou meu parceiro bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse o estadual, aqui na frente você ia ser cobrado. Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima. Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina. Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina. Você quer me cobrar? Tudo bem, só que já era meu mano sabe que eu mando rima. Verso sempre anima, antes de você querer cobrar alguém, vai lá em um estadual e participa. Ixi, ele cabejou, você tá ligado, olha eu vou matar. Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado, mas pelo visto ele tem nada pra me pagar. Ae, sinceramente, agora eu vou te falar uma fita. Você tá ligado, consigo no caso, você é um arrombado, não tem nada pra pagar. Se o quesito é cristal e você é só um zé pagão. Logo você quer me chamar de zé pagão mano, você é um fudido. Acho que você tá me confundindo, quem tem sua carreira foi você, pagando de bandido. Ae, eu tive que ser uma camarada, porque pra mim ganhar várias batalhas, nunca paguei de bandido da minha quebrada. Só que você esqueceu uma fita, essa rima tá batida, cê sabe, passou batido. Mas não tá ligado que esse cara na batalha agora tá querendo até ser meu inimigo. Você falou que eu ganhei foma na minha música só porque eu pagava de bandido. Só que antes de eu ganhar foma lá na música, eu já espancava esse erro e esse fudido. Como? Como foi isso? Explica que pede o moleque. Entende a rima, sabe que eu não sou um pedibreque. Eles pedem rima e cê é pedibreque. Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap. Edição de trap, mano cê tá no passado. Fica toda hora falando que é campeão que ganhou várias, mas não tá ligado, não tá ultrapassado. Eu vou te falar uma vida camarada, você tá ligado que pra mim cê é um otário. Cê tá perdendo tempo aí, conta no folhinho, enquanto eu só continuo contando o saldo bancário. Palmas e barulho para a batalha! Bota esse cara no metrote porque ele é um fiasco. Aí Johnny na minha frente vai virar churrasco. Porque isso é um clássico e igual o Flamengo Vasco. Já que o Belos perdeu, você vai ter um novo carrasco. Eu não consigo pra te tomar um cigarro, porque eu acho que esse vai ser seu último trago. Meu mano, eu te mato em CNMC, trapada vem, te bate um furacão, sai voando daqui. Você vai vendo como é que eu chego, no freestyle eu tô desenvolvendo, sem aconchego. Eu não vou roubar o beat do Breno, o Snowflow. Porque cê sabe que eu chego e faço o show, mas cê sabe que agora eu chego sem truque. Vou acertar a punch e vou jogar o Mook. Porque eu vai vendo como no freestyle eu sou o trem. Falou do Breno, ele já rodou o seu, vai rodar tão velho. Porque eu tô na segunda, faz o Mook, é o Gabigol. Hoje em dia joga com a bunda. Eu sou o Camisa 10 e hoje em fora cê vai perder, vai ficar embaixo dos meus pés. E aí meu mano, cê sabe que eu sou a rua. Fica se preocupando com a bunda dos outros, cê tem que tomar conta é da sua. Tá falando, Gabigol? Meu mano sabe que se não te mostra, marcou nele, botou a premiação, cê queria o Pix na tua conta. Mentira, que esse dia eu nem fui, quem foi o Big Mike? Já você tava aqui, babando o ovo dele pro hype. Minha bunda tá bem cuidada, aí eu vou virar líder do ranking. Já a sua tá à venda lá na praça do tanque. Não dá pra ver isso, você se fodeu. Você tá ligado que nessa aqui em Galão sou eu. A bunda tá bem guardada no treme. Aí eu tô vendo o segurança da sua bunda, o alvo e o presidente do ZN. Não, e eu sou da rua. Tá com inveja por quê? Quer que o Bob cuide da sua? Ae, nós é burrinho, nós é negastação. O bom dessa porra aqui é que ninguém leva pro coração. Tá ligado, meu mano, cê sabe que é o dilema. Já tem vários bagulhos, não quero arrumar problema. Já tem problema no pulmão. Já tem problema no treme, cê acha que eu quero levar coisa pro coração? Salve, Black. Ah, te mostro agora como eu vou. Ah, falo pra você, meu mano, que daqui agora eu tô alçando o voo. Como gemido, são criado em beats, meu mano, honrando minha mãe e meu voo. O que eu quero agora é que cê prove pra mim que você tem mais do que flow. Tipo, ah. Postura, argumento e rima, muito mais do que só a melanina. Tem a postura, o beat, fazendo uma cama e cê colocando a letra em cima. Senão pra mim vai ser tudo em vão. Cê não entende, gurit, que forma? Quando eu falo em vão é da mente, não do trem entre a plataforma. Vai! Cê perguntou se eu tenho clobax e poder. Se o beat é de funk eu vou desenvolver. Você falou, fez um voo. Na improvisação, tá rimando nada. Se ativa o modo avião. Vai! Sim, tudo que você dá, você toma. Partiline. Vai que pode entrar aqui, mano. Esse aqui é o Dê, tá ali, vem comigo. Você tá ligado, eu tô aqui, eu tô fazendo o Dima, tá ligado, eu tô vagabundo. Passa um sequela. Se o beat é de funk, a aldeia virou um baile de favela. E você manda o passeio daqui pra fora. Cê não entende, você nunca colabora. E eu corto sua cabeça fora. Cê me provou, não respondeu nada que eu falei. Por isso vai pelos ares. Lógico que eu tô no modo avião. O rap me fez conhecer outros lugares. Só que infelizmente cê vira freguês. Nunca é indúsa, eu sou a medúsa. Eu com a cabeça, só que eu tenho seis. Cê não entendeu? Por isso eu não improvisado. Cê deu caô, o que o rap te proporcionou. Eu também já rimei, eu te sá. Mas mano, seis cabeças que tinha era a índra. Dos doze trabalhos de Hércules, agora a caixa queda. A medúsa era outra, era a górgula. Cabeça com cobra, me olhava e virava pedra. Cê tá entendendo o que que tava acontecendo? Te dei uma aula e nessa você se fodeu. Porque não tem nada além do flow. E hoje você se petrifica que eu sou o escudo de perceão. Eu sou o escudo de perceão, não, você já se fodeu. A verdade não inclua. Sabe qual é o meu escudo na rua? É um livro, só com a capa dura. Cê tá entendendo o meu cuzão. Cri agora um outro que cê na rua. Com a didática, isso que é prática. Black dá aula de literatura. Com bunda mola e com uma capa dura. Por isso agora é hipocrisia. Cê anda carregando um livro, mas pelo que ouvindo é de mitologia. Porque se fosse, cê é grega. Cê não agrega. Por isso agora cê vai cair. José Aldo, Kononek e Gregor. Cê quer decode nós o melhor MC? Essa é a sua vez. Me chamar de bunda mola e pera de R.A.P. Um cara quer ser um malandro. Ele acha que ele vai bater. Mas guri, você não é um malandro, não. Você vai se fuder. Você se acha um malandro. Se fudão. Você vai se fuder que achou um mais malandro que você. E já tava no mapa, mas agora mano é sem intervalo. Mas eu nasci em Guarulhos, em uma cidade que nem tinha linha de trem. Que não tinha os moleque e antigamente a gente era zé ninguém. Manoel, cê é bonitinho e nós é usada rima. Enquanto o Céus é Felipe. Por que cê não consegue fazer rima? Pra ganhar de mim traz a sua equipe. Eu não quero colocar somente a minha cidade no mapa. Tem o Barreto, tem o Caróis. Hoje a aldeia sorteia os moleque da minha quebrada. Então cê tá bem. Por isso eu não paro. Agradeço a Deus, tudo meu estado. Nem pode vir mais pra São Paulo. Sabe qual é a minha diferença? Meu estado não tá mais no mapa. Mas hoje eu vou colocar, me sinto Ronaldo. Hoje é suco sua tapa. Você perde. Eles são sorteado. Isso é iludido. Mas parece que sua rima é sortuda. Só me exerce o sortido. Na minha cidade também não tinha nada. E eu mudei o mundo. Porque você entendeu o real sentido do nada poder virar tudo. Do nada poder virar tudo. Sua quebrada já tinha mundo. O seu problema é que você não enxergou a sua quebrada como tudo. É por isso que eu te aconselho. Vejo o creque quando me olho no espelho. Não tem passo maior que a perna. O Ronaldo deu passo maior que o joelho. E mesmo assim fez história. Sabe, não tô defrasado. Minha história não é com o joelho. Dá joelho improvisado. Agradeça tudo que eu tenho. Você sabe que agora acompanha o mundo e se chama filho. Ou seja, todo mundo o dia é tirado da mãe. Todo mundo o dia é tirado da mãe. Os pais que nem estavam em casa. Mas eu cansei de história triste. Quero alegria pra rapaziada. É por isso que eu levo seu corpo ao cemitério. Eu entendo de logística. Que se for dar um pai e a mãe não é tanto rap pra mudar a sua estatística. Ligada pro cemitério. O coveiro disse que eu tenho que viver. O coveiro disse que a minha morte ainda tem muito o que aprender. Eu sou o pai do meu filho. Vários mano não tem país. Isso é um fato. Mas a aldeia parece chiquitita. Cê tá vendo vários alfanatos. Eu não sou o pai do meu filho. Mas tô vendo vários alfanatos. Isso aqui não é o Netflix. Porque eu já tô fora de série. Eu dou esse dinheiro pra minha casa. Todo dia o dinheiro cai. Amigo ainda não tem um filho. Hoje eu sou o pai do meu pai. Sabe por que eu não aceito ele. E eu sou o filho do meu filho. Aprendo muito com ele. Ele sabe que eu sou do meu filho. Você viu que hoje percebeu. Fora de série é no crime. Eu roubei a cena lá do museu. Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho. Rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários. Top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima Solo HD. Rapaziada. E deixe nos comentários. O que eu preciso melhorar no conteúdo. Qual batalha que você mais gosta. E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rima Solo HD. Rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rima Solo HD aqui.